A gente faz música, não faz frase, não faz frase, é foda Viver no mundo nessa imensa ajudaria Eu acho que vou me trancar na minha ira Aonde mal nenhum vá poder entrar, poder entrar É complicado ser original mesmo seguindo ao acaso Na contramão, prendendo os meus passos E a maldade querendo me derrubar, me derrubar Eu vejo tantas coisas que na verdade eu nem precisava ver Uma criança, sem ter o que comer E a sua mãe desesperada tentando achar uma saída E o seu pai tá na prisão, até mesmo no caixão Vida e mentira injusta, não quero mais esse mundão, não Vou criar uma ilha e vou me mudar pra lá Veja com seus próprios olhos a ilha que eu criei Tem sua rainha juntamente com seu rei E aonde todos os olhares são os mesmos, não existe defeito E na minha ilha tem seus mistérios, tem também os seus segredos Pois para o justo nós somos todos os mesmos A diferença é o que eu levo no peixe A gente faz música, não faz frase É foda Viver no mundo nessa imensa ajudaria Eu acho que vou me trancar na minha ira Aonde mal nenhum vai poder entrar Poder entrar É complicado Se original mesmo seguindo ao acaso Na contramão, prendendo os meus passos E a maldade querendo me derrubar Me derrubar Eu vejo tantas coisas que na verdade eu nem precisava ver Uma criança até ter inteiro que comer E a sua mãe desesperada tentando achar Uma saída E o sofá Tá na prisão, até mesmo no caixão Vida e mentira injusta, não quero mais esse mundão, não Vou criar uma ilha e vou me mudar pra lá Veja com seus próprios olhos a ilha que eu criei Tem sua rainha juntamente com seu rei E aonde todos os olhares são os mesmos Não existe defeito E na minha ilha tem seus mistérios, tem também seus segredos Pois para o justo nós somos todos os mesmos A diferença é o que eu levo no pé www.mundodofunk.com Bão to com Bão to com Bão to com Bão to com É o que eu disse Ele citamos